Uma vez aqui na cidade de Olho da Água do Casado, agora aqui na Câmara Municipal, na sede da Câmara Municipal, mais precisamente no plenário da casa, aqui ao meu lado está o vereador Beto de Afonso, como é conhecido e chamado carinhamente, e logo após o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Zé Raimundo. Zé Raimundo que está à frente agora dos destinos do Poder Legislativo para o ambiente 2015-2016. Aproveitando aqui do meu lado o vereador Beto, Beto, vamos iniciar essa pequena prefeita já falando um pouquinho sobre a atuação parlamentar, que formam vocês vereadores, toda a casa vem lutando, vem cobrando, reivindicando melhorias para a cidade sobre tudo que diz respeito ao abastecimento d'água, por conta dessas estiagens do grande. Zé Raimundo, olha, é uma satisfação grande participar da minha pequena contribuição de trabalho de vocês, e essa casa tem procurado atuar em uma totalidade, ouvindo os anseios do povo. A gente, nós somos uma cidade pequena, uma cidade que vive de repasso, Então, a gente procura ouvir os anseios do povo, trazer para a casa, discutir e apresentar as propostas. Eu, particularmente, sou oposição ao governo municipal, mas tenho votado em todos os projetos que são votos de relevância para a sociedade, porque nós estamos aqui. Aproveitando aqui o espaço da imprensa, agora aqui o vereador Zé Raimundo, o pedido, o governador Renan Fico, nos cobrava, nos pedindo milioninhas aqui para a cidade, então, você e seu nome, o nome do povo, aqui, de oito anos casados, qual o pedido, a renovação do pedido ao governador, para que ele traga mais assuntos do governo para a casa? O que eu queria, porque era o governador, como ele veio aqui, pediu o voto do povo, que ele viesse aqui ajudar, procurar ajudar o povo, porque os povos aqui são muito povos, e ele conhece mais do que tudo, ele e o pai dele conhecem o povo do Oitavo Garçado, e são todo povos. Então, eu queria que ele conheça, fazer alguma coisa para ajudar o povo do Oitavo Garçado. Muito bem, voltando aqui para o vereador Beto de Afonso, a sua mensagem, em nome do seu nome, em nome dos seus pares, cada vereador, porque essa matéria não é matéria individualista, é uma matéria conjunta, é uma matéria plural, então, em nome de todos, em nome da casa, uma mensagem a essa população maravilhosa, de Oitavo Garçado, a essa população guerreira, hospitaleira, é para um futuro melhor, um futuro mais condensor, apesar de tantos problemas, de tantas dificuldades. O povo está bem desacreditado, com o momento, não é só no nosso município, onde ele está, mesmo aqui no Brasil. Eu queria aproveitar, além da mensagem do povo, eu queria também fazer o meu pedido para o governador. Muito bom, tá? Nós moramos em uma cidade central. Se você prestar atenção, o Piranhas desenvolve. Deu meio que o governo desenvolve. Eu não sei qual o mistério, por que o governo desenvolve. Nós somos uma cidade, um solo muito bom, tudo que se planta dá. Nós temos vários acabamentos de sem terra, nós estamos na margem do rio, no entanto, nós não temos um pau de terra de terra. Então, particularmente, eu acredito que a saída do nosso município, não está só no repasso, no recurso do governo federal, há uma necessidade de repasso, porque é muito pequeno. Mas nós temos que procurar desenvolver a agricultura familiar, a criação de pequenos animais, e o principal, que é o turismo. Nós temos o Sergipe explorando as belezas naturais do estado do casado, nós temos o Delmiro explorando as belezas naturais do estado do casado, nós estamos, como eu falei, centralizados. Precisamos de ações que venham desenvolvendo. Nós somos um povo hospitaleiro, um povo que tem um desenvolvimento muito bom, um desenvolvimento cultural muito bom, um povo muito inteligente. Nós estamos abençoados pela UFAO, que está aqui em Delmiro. Nós estamos abençoados pelo UFAO, que está aqui em Chimó, e pelos nossos jovens estão cada vez mais se qualificando. Um monte de obra muito boa, mas precisamos disso. E dizer para a população, que hoje está com o casado, que como vereador nós temos um compromisso com aquele que vota, mas temos uma responsabilidade de representar essa totalidade. Então eu acredito que a saída do município está com a união das pessoas, buscando o mesmo objetivo, está certo? E que as pessoas se qualifiquem e cada um possa desenvolver seu especial.